Essa tem sido a imagem utilizada pela Valve para divulgar o CS2. Um agente CT e um agente TR nunca antes vistos no CSGO, até onde eu pesquisei, não tem nenhum agente, nem CT, nem TR, nem parecido com esses. Isso despertou meu interesse em elaborar uma teoria a respeito da próxima operação do CS2. Pode estar vindo junto com o lançamento do jogo na semana que vem. E além desses dois agentes, eu encontrei mais alguns motivos para acreditar que uma nova operação está chegando em breve no CS2. E eu vou mostrar toda essa teoria para vocês e juntar tudo o que eu encontrei até hoje sobre ela. A Operação 12, que pode ter sido cancelada do CSGO, mas vai ser com certeza lançada no CS2 como a primeira operação do game. Bom, vamos lá. Se você não entendeu nada, por que a Operação 12 e quando começou as teorias a respeito dela e por que ela nunca foi lançada no CSGO? Bom, meu interesse a respeito de saber mais sobre essa Operação 12 começou nesse tweet do Gabe Follower. Com certeza vocês já ouviram falar dele aqui no canal ou em outros canais do YouTube que fazem vídeos sobre o CS. É basicamente um desenvolvedor, um criador de conteúdo que faz diversos leaks sobre coisas não lançadas ainda sobre o CS. Ele já descobriu muita coisa e tudo que ele descobre ele publica a respeito. E uma das coisas mais incríveis que ele descobriu, que ainda não foi lançada, seria a Operação 12 do CS. Porque minerando por arquivos, fazendo o famoso data mining de arquivos do CS ou do beta do CS2, ele encontrou essas linhas de comando aqui, basicamente se referem a três sets de itens, três coleções. A primeira chamaria-se Operação 12 Counter-Strike. A segunda, Pop Comic. E a terceira, Myths and Monsters. E essas linhas de código podem ser apenas duas coisas, ou caixas ou coleções de skins de operação. Mas essa Operação 12 nunca viu a luz do dia, pelo menos não no CSGO, o que indica pra gente que ela foi adiada para o CS2, é claro. O que reforça ainda mais a teoria de que essa operação realmente existe e vai acontecer, é que junto com essa postagem que ele fez no Twitter, havia essa imagem aqui, que também tinha códigos, revelando pra gente futuros pins que o CS irá receber. Pins esses que foram vazados nos trailers da beta do Counter-Strike, em suas versões físicas. Apareceram diversos pins lá, não existem no CS, mas aqui nesse arquivo que ele vazou, estão alguns dos pins que aparecem no trailer. Esses seriam os possíveis novos pins, que seriam lançados agora apenas no CS2. E um desses pins ficou muito nítido ali, que é o Crown. Cara, no trailer da beta do CS2, ele aparece junto com alguns outros pins que ainda não existem, nunca foram lançados. E voltando nesse Twitch do Game Faller, uma última vez, nós temos essas skins aqui, aparentemente nunca utilizadas no CS, que seriam as skins vazadas de algumas dessas coleções da Operação 12. Eu vou entrar em mais detalhes já já a respeito dessas três coleções vazadas, a coleção CS, Pop Comic e Mitos e Monstros. Mas isso pra reforçar a minha teoria, eu tenho que acionar mais uma ideia aqui nesse vídeo. Vamos analisar as últimas três operações do CS pra entender do que consiste uma operação, quais as novidades que são lançadas sempre que uma OP acontece. Pelo menos as três últimas, a Reptide, Broken Fang e Shattered Web, introduziram agentes, tanto do lado CT quanto do lado TR. A gente já tem uma pista de dois agentes que possivelmente vão fazer parte dessa operação. A segunda coisa, claro, skins novas, coleções de skins e uma caixa. E algo que me chama muita atenção em uma dessas operações, a Broken Fang, é que lá a gente tinha uma coleção das skins do mapa Uncente. Significando que as coleções de operações podem ser tanto de mapas como coleções inéditas criadas pela Valve. E geralmente são no mínimo três coleções de skins mais a caixa, podendo ser coleções de mapas ou não. Saca só algo que eu descobri no CS2 que vai bugar todo mundo. E muito provavelmente já temos pista aqui no CS2 dessa nova operação. Porque três dos mapas que nós temos aqui na pool do CS2 receberam novas logos. A mais sutil mudança foi no mapa Overpass, que quando o mapa foi introduzido no CS2 estava utilizando ainda a logo antiga, a logo do CSGO. Mas reparem agora como que a logomarca CSGO desapareceu da logo do Overpass. Assim como algumas mudanças nítidas, né? Agora o background dessa logo do Overpass é branco. Galera, nitidamente uma mudança. Porém não é o único mapa que recebeu uma nova logomarca. Tanto os mapas Inferno quanto Italy, além de receberem uma atualização gigantesca, também receberam uma nova logo. Comparem a logo antiga da Inferno versus a logo. E o mesmo aconteceu com a logo da Italy. Todos esses outros mapas, que eu não falei, não tiveram nenhuma alteração nas logos. Continuam igualzinho do CSGO. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E na hora que eu vi isso, eu tinha uma ideia do que podia se tratar. Porque a gente teve na Operação Reptide as coleções da Mirage, da X2, Vertigo e Train 2021. Será que essas mudanças de logo desses três mapas não sugerem que venha aí coleção nova de cada um desses mapas de 2022 ou 2023? Porque realmente as coleções existentes pra esses mapas são antigas. A da Inferno foi lançada em 2018, né? Nós temos a coleção da Inferno de 2018. Reparem, a logo antiga da Inferno. Nós temos a coleção da Overpass, que é mais antiga ainda, lá de 2014. E nós temos a coleção da Italy, que foi de 2013, uma coleção muito antiga. Pra mim, essa troca de logos só pode sugerir uma coisa. Novas coleções desses três mapas dentro de alguma operação. Pois bem, agora tudo faz sentido. Já temos aí a indicação de novos agentes. Temos três logomarcas novas de mapas do CS, além de serem atualizados. Os são coleções bem antigas e poderiam receber coleções novas dentro de uma operação. Além disso tudo, no início da beta do CS2 vazou a Kukri Knife, que muito provavelmente estaria dentro da caixa da Operação 12. Possivelmente também com a outra faca vazada aí nos arquivos da beta do CS2, que é a Twin Blade. É muita informação até aqui, eu sei, mas se a gente for olhar, por exemplo, a Operação Riptide. Além da caixa da Operação Riptide, nós tínhamos quatro coleções de skins. Ou seja, cinco coleções de skins novas no total. Uma dessas coleções, dropando itens raros, facas ou luvas. Até agora o que a gente sabe, certeza, é que são três mapas com logos novos, então seriam três coleções. Vazaram outras três coleções de skins que a Valve estava trabalhando. A coleção Counter Strike, a coleção Mids e Monstros, a coleção Pop Comic. Eu não tenho certeza se seis coleções em uma operação é viável e se todas serão lançadas de uma vez. Mas que a gente tem algumas pistas que a próxima operação do CS2 promete, isso a gente não consegue negar. Mais uma informação que o Gabe Follower vazou, que eu fiquei pensando e realmente refere muito a algo que está dentro dessa Operação 12. É uma linha de texto aqui que se refere a um comic book. Que de acordo com ele poderia ser basicamente um quadrinho, um livro de cartões, de desenhos dentro da próxima Operação do CS. E na hora eu lembrei dos jornais das Operações Antigas. Basicamente você podia ir lá abrindo o jornal, virando as páginas, vendo as missões que você já completou. E basicamente isso era algo comum no passado, nas Operações Antigas do CS. E penso eu que a Valve quer introduzir novamente algo parecido, mas em forma de comic book. E é muita informação, é muita teoria da conspiração, mas realmente faz muito sentido e tudo encaixa. Mesmo que todas as coleções que eu mostrei não sejam lançadas em uma operação, talvez dividida em duas operações. A gente tem todas as cartas na mesa. Basicamente essa coleção Counter Strike seria para relembrar skins antigas, skins nostálgicas do CS. A coleção Comic seriam skins mais divertidas, skins mais alegres. E a coleção Mitos e Monstros, eu tenho certeza que a Valve já está segurando há algum tempo. Porque lá na Dreams and Nightmares, aquela caixa que o CS fez todo um torneio, uma competição, valendo um milhão de dólares. Para os criadores que fizessem as melhores skins. Eles receberam muitas, mas muitas skins. E selecionaram apenas 17. Ou seja, sobraram muitas skins boas que eles receberam e ainda não utilizaram. Me vem na mente que eles já tem essa caixa Mitos e Monstros pronta. Desde a caixa Dreams and Nightmares ser lançada. E agora eles simplesmente estão segurando, talvez para uma operação, lançar uma caixa Mitos e Monstros com diversas skins. E eles receberam no passado, mas não foram aceitas nesse primeiro momento. E essa caixa de uma certa forma até chegou a vazar. Eu fiz um vídeo para vocês muito tempo atrás a respeito da outra caixa escondida da Valve. Que teria sido criada aí nesse concurso da Valve. Que seria a irmã da caixa Dreams and Nightmares. Acabou vazando já essa caixa antigamente. Junto com a chave dela, que é diferente da chave da caixa Dreams and Nightmares. E eu tenho certeza que a Valve só está segurando para lançar essa caixa no CS2. Eu só sei que eu estou muito animado com o CS2. Principalmente se ele sair semana que vem, na quarta-feira, com uma operação nova. Ou pelo menos que a operação saia antes do fim do ano. E faz muito tempo que a gente não tem uma nova operação no CS. E olha, todos esses rastros deixados pela Valve, acredito eu que está perto, galera. A operação 12, que vai ser a primeira operação do CS2, vai ser bombástica, meu amigo. E eles têm tanto conteúdo e têm tanta coisa já reservada. Muito provavelmente, depois da primeira operação do CS2, já vem a segunda. Sem um delay muito grande, sem anos de espera. E isso seria perfeito, cara. Novidades atrás de novidades. Mas e aí, o que você acha? Você acha que eu estou maluco? Você acha que essa teoria da conspiração não faz sentido? Ou você está comigo? Você acha também que uma nova operação está vindo em breve junto com o lançamento do CS2? Cara, para mim tudo encaixa. Os agentes, as coleções já vazadas anteriormente. A nova logomarca de três mapas do CS2. Adesivos e grafites, que com certeza a operação vai ter, assim como as últimas. Mas que muito provavelmente a Valve vai selecionar. Baseada aí nas artes que a comunidade criou. E junto com tudo isso, os pins. Que aparentemente não serão apenas pins virtuais. E sim pins físicos. E onde que você compra pins físicos? Você me pergunta. Apenas em um Major de CS. E ele já foi anunciado e vai acontecer no ano que vem, que é o Major Copenhagen 2024. Aqui eu tenho certeza que os pins físicos serão vendidos. E possivelmente até lá podemos ter duas ou talvez apenas uma operação gigantesca no CS2. Mano, eu estou hypado. Meu Deus do céu. Conectei diversos pontos. Deixa aí embaixo a sua opinião. Deixa aí embaixo o seu comentário. O que você acha sobre tudo isso? É claro, é apenas especulação. Mas a gente pode pegar vários pontos diferentes e conectá-los. Chegando assim a uma conclusão. Tá vindo uma nova operação pro CS2. E é isso galera, eu vou nessa. Um abraço. Falou.